Bom gente, escolhemos almoçar aqui no Ponto do Açaí, que é na Orla da praia aqui de Manaíra, onde a gente já estava. E aí a gente foi almoçar por aqui, tá bem tranquilo, não tem ninguém, bem tranquilo e acredito que seja almoço executível. Eu dei uma olhadinha na internet, mas já eu volto com mais informações. Bom gente, aqui é uma promoção que tá tendo, almoço e jantar com suco grátis, tem algumas opções. Mas fora isso eles tem o cardápio aqui com o açaí, claro, o suco, o heapshake. E ali eles tem os pratos gregados, crepes, tem sanduíches também, saladas, hambúrgueres. Tá bem completo gente, aqui. Vamos escolher aqui o que a gente vai preferir, mas tá bem interessante essa promoção aqui deles, viu? Ó, que delícia. Ó gente, bem legal, a gente aperte um botão aqui, ó, e aí a atendente vem pra gente solicitar o prato que a gente tem. Gente, o legal aqui que a gente percebeu, assim, fazendo os pedidos, né, esses dias que a gente tá por aqui, é que os atendentes, eles meio que decoram o seu pedido, né? Porque aí você chega aqui e fala, ah, tá, eu quero tal coisa, e eles, tá, aí vai. Aí você, no Brasília a gente tá acostumando o pessoal a anotar, então aí a gente, ué, vai anotar o nosso pedido, eu não, como assim? E, então assim, ela vai lá, solicita lá dentro o pedido, no sistema dela, e chega o pedido certinho, sem nenhum erro, tudo correto. E a gente percebeu só essa diferença, assim, sabe? Que pra gente é impactante, porque a gente tá acostumado com a pessoa, ou a atendente vir, anotar o pedido, levar, atender outras mesas, e aqui, é, acaba que não tem isso. É, a gente tá no meio da rua, então não tem os barulhos dos carros aqui, mas tô tentando explicar pra vocês. E, enfim, sabe, tipo, impressionante. E aí, então assim, se tem mais gente pra ser atendida, ela escuta o nosso pedido, vai lá dentro, lança o pedido, e depois volta pra atender a outra mesa. Ela não sai atendendo as mesas, e depois, pode até atender a outra mesa, mas ela fica na cabeça o pedido, e aí ela vai lá e lança lá dentro. Então, a gente, a gente ficou chocado, incrível. Ó, a gente chegou aos pratos, a Alex pediu de frango com arroz com brócolis, e uma purê de batata doce, que podia duas barniçóis. E eu fui de nhoque com brócolis com brócolis com brócolis, e pra acompanhar o suco de aceroa, tá? Já com uma opção grátis. Vamos provar? E aí, amor, gostou do seu almoço de hoje? É, o de hoje foi o que eu mais gostei aqui. Mas gostou? Tava bom? Gostoso. Tudo, nem uma queixa. Dessa lente. Nota 10. É isso aí. Último almoço, hein, de uma pessoa. Último almoço. Valeu a pena. Valeu. E aí, amor, o que que achou? Tava muito bom, tudo muito bom. Eu provei o seu, o seu purê, tava excelente. O purê de batata doce. Ah, o meu também, nenhuma queixa, tudo ótimo. O nhoque tava delícia. Tinha os frangos. É, o morro também tava tudo excelente. Valeu demais. Viu? Quem tiver passando por João Pessoa, ou por outro João Pessoa, vale a pena comer no ponto de açaí. Não precisa um almoço, né? A gente não conheceu pra lanche, mas pra almoço, valendo a pena, hein? É isso. Então, gente, foi isso. Hoje é nosso último almoço aqui em João Pessoa. Nosso último dia completo. É, valeu muito a pena, né? Ele fica aqui na orla do bairro Manaíra. Valeu muito a pena mesmo. De verdade, tava muito gostoso, muito bem servido o prato. Eu praticamente não aguentei. Alex me deu uma ajudinha. Mas, e veio o suco também. Então, suco da polpa, muito gostoso. É bom consultar as opções do dia, né? Hoje a gente tinha aqui a opção da limonada ou do suco de acerola. A gente pegou o suco de acerola, tinha água com gás também, que não gosta do suco. Mas, enfim, tava valendo super a pena. O local nem se fala, né? O ponto deles aqui é bem estratégico. Tem uma vista maravilhosa, de dia à noite, enfim. Tem uma vista muito bacana aqui da orla, da praia, do mar, enfim. Valeu demais, gente. Então, valeu demais e até a próxima.